O E aí, Doutor? de hoje vai mostrar como tratar as estrias. As vitaminas ajudam na produção do colágeno, que é uma proteína da pele que auxilia a prevenção das estrias. Como plantar e manter uma horta em casa. A gente vai transformar essa caixinha de ovos numa sementeira. Olha que legal. Qual a hora certa de se aposentar? Não saber o que fazer com o tempo livre aumenta o estresse. E isso pode levar até a depressão. Agora, no E aí, Doutor? Doutor Antônio Spreuser, Clínico Geral e Médico de Família. Apresenta agora. E aí, Doutor? Olá. Hoje preparamos mais um programa imperdível. Essa tarde é toda dedicada a você e a sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao E aí, Doutor? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é responder as perguntas de quem tem dúvida. O Brasil inteiro tem entrado em contato com o programa. O Jefferson de Joinville, Santa Catarina, quis saber o seguinte. Doutor, tive apendicite recentemente. Quais cuidados devo ter com a recuperação e para que serve o apêndice? O apêndice no corpo humano é um prolongamento pequeno em nosso intestino grosso. E estudos recentes apontam que ajuda na produção de glóbulos brancos, que defendem o corpo de infecções. A cirurgia de apendicite geralmente é bem tranquila, com cortes pequeno ou até videolaparoscopia, que não precisa nem cortar, só aqueles buraquinhos na pele. E a recuperação é bem rápida. Os principais cuidados são lavar a ferida operatória com água e sabão diariamente, procurar o médico se a dor aumentar ou sair pus pela ferida. Retirar os pontos no dia em que o médico orientou e evitar exercícios físicos nas primeiras 4 semanas aproximadamente, dependendo de como foi a sua cirurgia. Se você quiser saber mais sobre o apêndice, acesse o nosso site r7.com.br Bem, agora quero saber se a plateia tem alguma pergunta. Boa tarde. Quem tem perguntas? Você. Como vai? Doutora, minha pergunta é, qual a probabilidade de uma pessoa jovem, saudável, entre 18 e 30 anos, sofrer de um infarto? Normalmente, as pessoas de 16 a 30 anos, elas não desenvolvem essa doença que é um infarto. Mas muitas vezes, por problemas congênitos ou hereditários, eles podem ter essa doença. Além disso, pessoas que não cuidam bem da saúde, como obesidade, diabetes, hipertensos, aquelas pessoas que com 20 a 30 anos já têm diabetes e pressão muito alta, também podem sofrer de infarto. Mas atualmente, a gente estuda muitos casos que pessoas que já nascem com esses vasos do coração muito estreitos. Procure sempre o cardiologista, seja avaliado, principalmente antes de fazer atividade física. A Adriana de Souza tem uma pergunta sobre emagrecimento. Vamos ver qual é. Eu ouvi dizer na internet que espremer alho na comida faz bem para muitas coisas, inclusive para emagrecer. Gostaria de saber se é verdade. Adriana, alho cru não ajuda a emagrecer. A melhor maneira de perder peso é ter uma dieta balanceada e pobre em carboidratos à noite. É importante ressaltar que quem quer perder peso precisa ter paciência, porque o processo é lento. Pelo nosso portal de voz, temos recebido muitas perguntas. A Maria de Lourdes, de Mata Grande, lá em Alagoas, tem uma dúvida comum a muitas mulheres. Vamos ver. Maria de Lourdes, você deve sempre fazer um acompanhamento dos nódulos mamários com o seu ginecologista. E isso deve ser feito anualmente. Apesar do seu nódulo não aumentar e nem doer, não significa que ele esteja do mesmo jeito. Além disso, a maioria dos nódulos não é palpável e precisa ter um acompanhamento de perto com exames de imagem, como o ultrassom e a mamografia, ou ambos ao mesmo tempo. O segredo para uma mama saudável é a prevenção. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com.br Participe também do clube de conteúdo para baixar no seu celular os vídeos do programa. Envie a letra D para 77030 para baixar fotos e rever nossas dicas sobre saúde. Se a melhor forma de derrotar o inimigo é conhecendo o melhor, chegou a oportunidade de saber tudo o que você precisava para combater um grande vilão da estética, as estrias. E para me ajudar a revelar mais sobre esse enigma do corpo, eu quero convidar a minha assistente do dia, a grande campeã do vôlei brasileiro, a jogadora Fofão. Seja bem-vinda, Fofão. Uma pergunta indiscreta para a Fofão, hein, gente? Você tem estria? Pode mentir. Não, não tem. Não, pode ter? Tenho. Agora, antes de qualquer coisa, vamos entender por que as estrias se formam na nossa pele. Eu queria te convidar a vir comigo até essa bancada, Fofão. E como você é minha assistente do dia, olha o que você vai ganhar. Um jaleco. Um jaleco. Essa aqui é a direita. Esse aqui é a esquerda. Você tem ideia, Fofão? Por que que forma estria no nosso corpo? Eu não tenho ideia. Eu imaginava que é porque a gente engole, emagrece. É, acertou. Aqui, Fofão, a gente tem uma camada de pele que é a nossa chamada epiderme. Essa aqui, ó. Essa que cobre mesmo a tua pele, ó. Essa pele de cima, de todo o nosso corpo, é chamada de epiderme, da barriga, em qualquer lugar. E ela é elástica. Segura aqui pra mim. E eu seguro aqui, ó. Olha como é que a pele nossa é, ó. Ó, segura firme, hein. Ó, ó. O que acontece? A mulher engravida, a barriga cresce. Aí a mulher dá luz. Aí volta outra vez pro normal. Isso é que leva à estria. E eu vou dizer por quê. Aqui, agora, você tem, lembra que eu falei, a epiderme que envolve o nosso corpo. Isso. Aqui, ó, essa camada branca que você tá vendo, embaixo da epiderme chama-se derme. E a derme tem colágeno e elastina, que são as proteínas que se envolvem e formam uma verdadeira rede forte, que não deixa a epiderme se deformar. Agora, olha que coisa que pode acontecer com você, ó. Você pode crescer, pode engordar, emagrecer, e você começa a quebrar, ó. Isso aqui se quebra, desse jeito. Olha como tá quebrando, tá vendo? E agora, olha o que acontece. Segura de um lado. A pele cresce, ó. Segura firme. Olha aí, ó. Olha a estria ali. É assim que se formam as estrias na nossa pele, porque houve uma rutura, vamos virar de lado agora, e segura desse lado. Olha aqui, houve uma rutura do colágeno e da elastina, e essa rutura é que causou agora as estrias. Na nossa animação agora, se quiser ver comigo, olha lá, a gente vai ver como é que se formam as estrias. A mulher engravida vai crescer a barriga, a pele vai ficar muito elástica, e lá dentro as fibras de colágeno e elastina vão se desgarrar, vão quebrar, e vão deixar essas marcas de pele chamadas estrias. É como a gente acabou de demonstrar aqui pra todos vocês. Bem, esse tipo de estria pode ter dois aspectos diferentes. Quando acabaram de se formar, elas têm uma coloração avermelhada ou arrocheada. E você sabe por que que fica avermelhado isso daqui, Fofon? Ou até arrochado? Não tenho a menor ideia. Porque a hora que quebra o colágeno, a hora que quebrou, todo o seu tecido vem pra cá e forma uma inflamação. E essa inflamação aguda é que dá essa coloração avermelhada ou arrocheada nesse tipo de pele. E é nessa hora que você tem que tratar, é nessa hora que você tem que fazer alguma coisa, senão vai ficar crônico e não volta mais. Não tem mais jeito. Bem, existe um outro tipo também de estria que a cor fica alterada, que é aquele vermelho escuro e com mais profundidade na pele. Esse tipo de estria pode ser sintoma de uma doença chamada síndrome de Cushing. Vou fazer um teste de medicina em você agora. Ah, Deus. Vamos até aquele manequim que a Fofão agora, ela vai me mostrar aonde acontece no corpo humano. Você vai ficar aqui, Fofão? Aham. As estrias, tanto na mulher primeiro, você vai me mostrar na mulher. Depois nos homens. Os homens. Se é que tem lugar diferente, né? Então, onde primeiro você acha que as mulheres têm mais estrias? Vamos ver. As mulheres, com certeza. Com certeza, no bumbum, já acertou. Mulher tem estria no bumbum mesmo. Aonde mais? Aqui na barriga. Pode pintar. Em cima ou mais embaixo? Onde você acha que o útero? Mais aqui para cima ou mais aqui para baixo? Aê, menina. E o que mais cresce além da barriga na gravidez? Os seios. Seios. Também tem estria. Agora, eu quero saber dos homens. Aonde você acha que os homens podem ter estria? Acho que na barriga. Na barriga. Mas mais localizado em que lugar? Mais ou menos aqui, assim. Mais aqui onde você fez? É, mais ou menos. Tá, mas aqui também pode, ó. Fofão. O homem aqui, ó. Na lateral, ó. Aqui na lateral, é muito frequente o homem ter essas estrias. Principalmente aqueles que têm o efeito sanfone. Engorda, emagrece. E a mulher também, viu? Aonde mais você acha que o homem tem estria? No braço, né? No braço, no bíceps. E no tríceps. Aê, muito bem. Então, você está certo, ó. Mama na mulher. Parte do abdômen embaixo da mulher. Aqui na parte lateral, a mulher também pode ter. Outro lugar que a mulher pode ter é aqui na coxa, ó. Nessa região. Principalmente naquelas que engravidam, engordam, proporcionalmente no corpo inteiro. Tá vendo? Se você não tratar a estria assim que ela aparecer, o tempo passa e depois de alguns meses ela vai ficar branca. Como uma cicatriz. Se a pele continuar esticando, as estrias podem aumentar também. Por isso, a prevenção é sempre a melhor coisa a ser feita. No caso das estrias, eu sugiro que vocês façam uma dieta balanceada e exercícios físicos como essa nossa atleta, a Fofão, sempre fez. Não é mesmo, Fofão? Com certeza. Dieta você conhece? Faz. Então, eu vou te convidar pra ir nessa bancada agora, conversar comigo um pouquinho sobre a dieta que a gente deve fazer pra evitar o problema de estria. Bom, aqui nós temos alguns alimentos ricos em vitaminas C e E. E são eles, olha só. As frutas cítricas têm muita vitamina C e muita vitamina E. Mas mais a vitamina C pra fortificar o colágeno. Depois, a gente tem carnes magras. Nas carnes magras, as mais preferíveis de eleição é o peixe e o frango. Bem, além desses alimentos que ajudam a evitar as estrias, as vitaminas ajudam na produção do colágeno, que é uma proteína da pele que auxilia a prevenção das estrias, como eu acabei de falar. Fora isso, use sempre alguns óleos para você fazer os alimentos, como os óleos vegetais, o milho, que também é rico em vitamina E. E não se esqueça que, quando você engorda, principalmente na gravidez, as mães que estão vendo o programa agora, podem usar óleo de... Amêndoas. Amêndoas, que é um óleo que hidrata bastante a pele. Atualmente, existem vários tipos de tratamento para estrias, mas nenhum deles garante 100% de sucesso. Adivinha o médico que você tem que procurar para ver estria. Qual que é? Geralmente, você procura um dermatologista, que é o médico da pele. E veja qual é o tratamento mais indicado para você. Fofão, você tem alguma dúvida sobre estria ou deu para ver tudo? Não, tirou bastante dúvida. Olha, eu é aí, doutor, e eu próprio adorei que você veio aqui. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Morar em grandes centros e ter a chance de ter um pouquinho de verde por perto é um privilégio. Você já pensou em ter uma horta em casa? Imagine temperar o seu prato favorito com ervas frescas, livres de agrotóxicos, cultivadas por você mesmo. Isso pode ser feito, sim. E é exatamente o que eu vou te ensinar. Você vai descobrir que, além de melhorar a saúde do seu organismo, ter uma horta em casa vai fazer muito bem para a sua mente. E se você acha que é muito difícil manter uma horta em sua residência, dê uma olhada nessa matéria. Vamos ver. A ideia surgiu quando eu comecei a comprar os temperos e eu tinha eles na minha cozinha. Aí eles começavam a ficar feios e eu tinha que transplantar. Eu comecei a transplantar para a minha sacada e daí um dia eu resolvi tirar todas as plantas normais e fazer a sacada inteira com uma horta. Eu tenho salsinha, cebolinha, tenho hortelã, vários tipos de manjericão. No geral, eu acabo usando todos os temperos. A principal diferença de você ter um jardim de ervas e você comprar no supermercado, primeiro que você sabe da procedência da tua. Eu não ponho agrotóxico na minha, então é muito mais saudável. Acho que qualquer pessoa que goste de planta consegue ter uma horta em casa. Para falar um pouquinho mais sobre isso, eu convidei a herborista Sabrina Gerra, especialista em plantar e cultivar hortas em casa. Olá, Sabrina, como vai? Olá, meu senhor. O prazer é enorme ter ela aqui, viu? Que delícia, o prazer é meu. Sabrina, quais são os benefícios da pessoa plantar uma horta em casa? Primeiro, é possível fazer isso? É possível, é um pouco trabalhoso e precisa ter sol. A questão não é o espaço. Ah, precisa ter sol. A questão é o sol. Mas e qual é o benefício? São muitos. Quais são? Primeiro, o sabor. Sabor? Uma erva plantada por você mesmo, por exemplo, um manjericão, uma salsinha, uma cebolinha, são livres de agrotóxico. Já muda o gosto, né? E os temperos frescos, eles têm propriedades medicinais, eles são, por exemplo, digestivos. Ajudam a digestão. Muito. E sabe uma coisa interessante, Sabrina? Sim. É que às vezes você, em vez de pôr sal, você põe o seu tempero, que evita o sal, evita a hipertensão. Sim, você ajuda muito a reduzir o sal. Então, os dois grandes, maiores problemas, hoje, do brasileiro, pressão alta e diabetes. Pressão alta e diabetes. E você acha que, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento, elas podem ter a condição de plantar? Sim, elas precisam estar afim. Precisam querer realmente botar a mão na terra. Bom, será que a gente podia mostrar para os telespectadores hoje como é que a gente pode montar, por exemplo, manjericão? Aqui tem semente de manjericão. Então vai plantar o manjericão por semente. Por semente. Como faz? Olha que legal. Isso aqui é uma caixinha de ovos. Você usou a caixinha de ovos? Sim, a gente vai transformar essa caixinha de ovos numa sementeira. Olha, que legal. Não dá para plantar direto no vaso as sementes. Porque vai nascer um monte de manjericão, uns vão morrer. Então, você primeiro precisa formar a muda. Precisa concentrar em um lugar. Sim, fazer uma mudinha de manjericão pequenininha para depois transplantar para um vaso maior. Então, por exemplo, se a gente põe as sementes aqui, a hora que o manjericão estiver desse tamanho, aí a gente põe no vasinho. Aí é a hora de transplantar. Ah, entendi. Então, como é que você põe aí? Primeiro, a gente pega uma terra boa. A terra é muito importante. Ela tem que ser uma terra leve, fofinha. Aí a gente vai lá, com o dedo mesmo, faz um pequeno buraquinho. Abre um buraquinho. Pequeno. Para cada célula, a gente vai pôr três sementes de manjericão. Então, você coloca três... Olha, três sementinhas. E espalhadas ainda, olha. Você vê? Ah, espalhadas ainda. É, para eles terem espaço. Aí você cobre com a terra? Cobre com a terra. E aí você tem que pôr água aí? Você tem que colocar... Tem um borrifador. Eu não trouxe aqui, mas as pessoas sabem. Um borrifador. Aquele borrifador, como de cabeleireiro, borrifador. Você rega... Porque imagina chegar com um regadorzão e... Já. A semente sai, a terra faz uma armadura. Quer dizer, se eu pegar aquele regador lá e colocar aqui, eu vou inundar de água e ela vai morrer. Então, com o borrifador, no começo... Quantas vezes por dia? Ela não pode ficar seca. Então, como é uma célula muito pequenininha, tem pouca terra, ela seca com mais frequência. Então, de manhã ou no final da tarde. Sabrina, e esse exemplo agora da salsinha? Salsinha. Onde você pode plantar isso? A salsinha a gente já pode plantar direto numa jardineira. Como que eu faço? Primeira coisa, pega uma jardineira que tem uma profundidade adequada. Como essa tá boa? Como essa. Então, tem aqui mais ou menos uns 15, 20 centímetros. E aí, então, como é que a gente faz aqui, no caso da salsinha? A gente vai abrir, com o dedo mesmo. Faz um túnel. Pequenas fileiras, isso. Um túnelzinho com o dedo mesmo. Um túnelzinho, uma fileira grande. Isso, ó. E aí você faz o quê? E aí a gente vem com as sementes e... E planta em fileira, assim? Planta em fileira. Muito mais fácil, hein? Olha. A gente cobre e faz a outra fileira. E aí faz a outra fileira. Cobriu. Ficou bem. E borrifador. Borrifador. Esse manjericão que a gente acabou de plantar aqui, ó, nessa sementeira. Sim. E essa cebolinha aqui... Salsinha. Daqui a salsinha, perdão. Daqui a quantos dias, semanas ou meses é que vão ficar assim, desse tamanho aqui, ó? Demora 15 dias. 15 dias pra ele começar a aparecer. De uma semana... É, uma semana a 15 dias. Agora eu pego esse manjericão desse tamanho. Onde eu planto ele agora? Vamos transplantá-lo agora pra um vaso. A gente faz o seguinte. A primeira coisa, doutor, que é muito importante, todos os vasos têm que ter furo no fundo. Por quê? Pra o excesso de água sair por esses furos. Agora... A gente vai colocar uma camada de argila expandida ou pedrisco, o suficiente pra cobrir o fundo. Pode colocar pedra de rua, se a pessoa não tiver argila em casa? Pode pôr a pedra que a pessoa tiver. E agora? Colocamos a drenagem. Aí a gente pode usar duas coisas pra fazer um filtro, né? Pra cobrir essa pedra. Ou essa manta de drenagem. Tá. Que é uma manta que você compra em loja de jardinagem. Ou a gente pode... Ó, aí é só cobrir a pedra. Ou, pras pessoas que estão em casa, perto de uma construção e tal, usar areia. Então a gente cobre a argila com a areia. Certo. Essa areia vai evitar que a terra saia pelo buraco ou que a terra vá entupindo as argilas, vai ficando entre as argilas e aí o excesso de água não sai. Bom, aí tá faltando uma coisa muito importante. Terra. A terra e a nossa plantinha. Eu ponho primeiro a muda ou ponho a terra agora? Eu tenho que colocar primeiro a terra pra formar uma caminha de terra. Eu seguro aqui pra você. Por favor. Ó, então eu vou colocar essa terra, que é uma terra de ótima qualidade, adubada. A hora que eu compro a terra, já vem adubada? Você tem que perguntar pra pessoa que você tá... Se ela é uma terra que tá adubada. E de preferência com adubos orgânicos, que são humus de minhoca, composto orgânico. Tá, entendi. Ó, vamos ver se já dá pra pôr a nossa... Agora a altura eu acho que já dá, ó. Já deu, né? Olha lá. Já deu, já deu. Aí a gente completa com mais terra. Agora, por exemplo, agora você tá colocando terra. A terra tem que ir até a boca, Sabrina? Não, a gente tem que deixar ela, olha, mais ou menos... Nessa altura. Dois dedos abaixo da borda do vaso. Eu vou mostrar aqui pra câmera, olha. Tem que ficar dois dedos abaixo da borda. Ó, uma pergunta que todo mundo que tá vendo o programa quer fazer pra você. Eu tenho certeza, sabe qual é que é? Sim. Quando que essa cebolinha pode ser usada pra consumo agora? Agora. Já? Sim, já. Tá vendo que as folhas dela já estão meio fracas? Estão fracas e cada uma indo pro lado. Então, como é que a gente faz pra usar a nossa cebolinha? Como eu faço? A gente vem aqui... Tem uma dicasinha que é bem básica, que é assim. Plantas que não têm um caule lenhoso, ou mesmo que não tenham caule... Você tá vendo? O que é um caule lenhoso? É um caule que tem uma madeirinha, como por exemplo, olha, a pimenta... A pimenta. O tomilho, ele tem uma madeirinha. Entendi. Plantas que têm essa madeirinha, a gente deve colher como? Cortar as pontas pra usar. E nunca, doutor, nunca arrancar a folhinha. Senão não nasce de novo. Não nasce? Não, é como o cabelo, a gente tem que cortar as pontas. Já entendi. Então, plantas lenhosas, a gente vem aqui, ó. Corta as pontas. Agora, deixa eu te fazer a cebolinha, como eu corto? Vamos lá. Quer cortar? Quero. Então vem. Lógico. Três dedos da terra, vem aqui, tchuc. Aqui assim? Três dedos? Isso, três dedos. Vamos lá. E, mas ela... Pronto. Beleza. Olha só, gente, a nossa cebolinha fresquinha. Mas ela não vai nascer mais. Você pode cortar até quatro vezes. E vai crescendo? Sim. Olha que vantagem também. Vem comigo aqui agora. Agora, eu queria pegar a Sabrina aqui e mostrar pra gente o seguinte. É possível misturar no mesmo vaso? O que que eu tenho aqui? Olha que lindo. O que que eu tenho aqui? Tomilho. Tomilho. Pimenta malagueta. E? Alecrim. Mas eles não brigam entre eles? Olha, essas são plantas que não gostam de muita água. Ah, não? São plantas... Eu tô vendo que tá seco mesmo. Pois é, elas não gostam... Então, a gente lá no viveiro plantamos todas juntas, porque aí é uma jardineira que você não precisa regar muito. Sabrina, mesmo aqui também, eu corto aqui na base? Então, a pimenta já é um pouco diferente, porque a gente vai colher as pimentas. E quando ela começar a ficar feia, a gente corta as pontas. As pontas. Lembra o que eu falei? Então, plantas lenhosas, sempre a gente corta as pontas. Agora, sabe outra coisa? Por exemplo, esse daqui é o que que é essa planta? Olha, esse aqui é o manjericão. E por que que ele tá com essa flor? O que que eu faço com essa flor agora? Então, o manjericão, ele perde muito a força dele quando ele tá com essas flores. Ele perde a força? Perde. Porque, olha, tá vendo que tem mais pendão de flor do que folha. Tô vendo, planta, é. Então, o que que a gente usa no manjericão? As folhas. As folhas. E aí, então, pra que esse manjericão se desenvolva melhor e pra que as folhas ganhem mais sabor, ganhem mais aroma, a gente vai cortar as flores. Então, como é que eu faço? Tá vendo? Isso aqui se chama gema ou broto. A gente vem aqui, em cima da gema. E corta. E aí, a gente vai fazer de todas. Você tá aparando isso aí. Estou podando, né? O que que você trouxe pra ajudar a sustentabilidade do meio ambiente? Ah, isso aqui. Bom, esses são os meus vasos. E se a gente não tiver vaso, né? Ninguém tem vaso em casa, às vezes. Os meus vasos preferidos. Olha que lindo este vaso de alecrim. Isso aqui é vaso mesmo? Isso, na verdade, é um amaciante. É um vaso. É um vaso reaproveitado. O que que a gente fez? Um vaso feito. Cortou, fizemos furos no fundo. Ah, sim. Cortamos pra colocar a planta e plantamos um alecrim. Olha que lindo. E é um vasilhame de amaciante, hein? Sim. Olha, ó. E ficou lindo. Não ficou... Olha isso. Panela velha. Panela velha que faz comida boa. Olha que lindo. Não é interessante? E você fez furo também, né? Pelo que eu vi. Essa panela lá furou. A panela de alumínio. Fez furo embaixo, ó. Fizemos o mesmo processo que eu mostrei ali. A drenagem. Furo embaixo. Furo embaixo. Plantamos a cebolinha. Bem, cultive seus próprios temperos. Além de comer alimentos sem agrotóxicos, essas mini hortas orgânicas deixam a sua comida e a sua mente mais saudáveis. Alimente seu corpo e a sua alma. Queria te agradecer muito, Sabrina, pela sua participação. Obrigada, obrigada. Foi super interessante. Que bom, adorante. Plantar, vai ser feliz. Muito obrigado. As pessoas trabalham a vida toda esperando pelo dia em que vão se aposentar. Certo? Errado. Nem todo mundo pensa assim. Para algumas pessoas, a aposentadoria é sinônimo de monotonia, do fim da linha. Segundo um estudo recente, os aposentados têm mais chances de morrer do que aqueles que estão trabalhando. Estudiosos da Universidade de Atenas descobriram que os aposentados têm 50% a mais de chances de morrer. O problema não é a aposentadoria, mas a forma como cada pessoa encara essa fase da vida. Falta de planejamento, aposentadorias compulsórias ou mal resolvidas podem causar muitos danos. Vamos conhecer a história do Mauro de Almeida, que se aposentou há 5 anos, continuou trabalhando e mesmo sendo demitido no início desse ano, não aguentou ficar em casa e voltou a trabalhar. Trabalhei 37 anos na minha empresa, após 37 anos de trabalho, me aposentaram, eu tinha 59 anos. Sentia falta dos colegas, daquela rotina de trabalho, eu muitas vezes acordava com a intenção de trabalhar, depois que falava, pô, mas já me aposentaram. E isso aí foi dano que avalou alguma coisa na minha saúde. A pressão e a diabetes aumentaram, aí eu tive que procurar socorro médico. Como eu estava sentindo muita falta do trabalho, comprei um caminhão e comecei a trabalhar com um autônomo. Eu não tenho como ficar parado, não tenho jeito. O Mauro está aqui conosco. Mauro, boa tarde, como vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E essa vida de aposentado aí, você não quis encarar não, né? É, foi difícil, foi difícil. É, nos primeiros dias eu acordava assim, acho que é aquele horário, né, que a gente tem. Já estava acostumado. Eu acordava no horário do trabalho, queria ir trabalhar, chegava, mas eu, pô, estou aposentado, o que eu vou fazer na empresa? E o que você fazia? Ficava em casa, na televisão? Ficava em casa, ou na televisão, no computador, ou fazendo Palavras Cruzadas. Quanto tempo demorou para você cair na realidade que você estava aposentado mesmo? Então, não caiu. Não caiu, né? Não caiu, não chegou a cair, porque daí passou uma semana, eu comecei a sentir mal, não me senti bem, eu já sou hipertenso e tenho diabetes. Então, houve uma grande elevação da minha... Quer dizer, piorou a tua saúde? Piorou a minha saúde. Piorou, você ficou mais agitado, subiu a pressão? Isso aí. E você achou que isso foi causado pela aposentadoria? Pela aposentadoria, foi justamente a aposentadoria. Bem, não saber o que fazer com o tempo livre aumenta o estresse e isso pode levar até à depressão. A depressão é um fator de risco para várias doenças, principalmente as cardiovasculares. A pessoa que está deprimida não cuida de si, come mal, não se exercita e não procura o médico. O fato de perder o cargo junto com o estresse natural do convívio com a família contribui para piorar a saúde mental. Para nos explicar por que muitas vezes o descanso vira um martírio, está conosco o doutor Luiz Ramos, geriatra e diretor do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp. Como vai, doutor Luiz Carlos? Tudo bem? Doutor, conta para a gente, quando que a aposentadoria vira um problema na vida de uma pessoa? Veja, você já falou uma parte dessa verdade, que é a aposentadoria, ela vira um problema nas pessoas que não se prepararam para estarem aposentadas. Porque a aposentadoria basicamente desinsere o indivíduo da produção, de um convívio social, do trabalho que ele teve durante toda a vida. E se ele não tinha feito um planejamento do que fazer com aquele tempo que agora ele não vai ter que despender no trabalho, ele certamente vai encarar a aposentadoria como um problema. E qual a sua dica, doutor Luiz? Várias empresas já estão investindo em programas de preparação para aposentadoria. Então, pegariam pessoas que nem o senhor Mauro, e antes que eles se aposentassem, começariam a discutir essas questões para que ele mesmo vislumbrasse no período pós-aposentadoria atividades que o interessassem e que o mobilizassem para que ele fale, bom, aqui eu acabo essa fase da minha vida e vou começar uma outra fazendo outras coisas, ou até a mesma coisa, mas desde que isso seja parte de um planejamento. Durante 26 anos, pesquisadores ingleses acompanharam mais de 3.500 funcionários de todos os níveis socioeconômicos. E eles descobriram que os funcionários que se aposentaram aos 55 viveram até os 72, os que deixaram o emprego aos 60 viveram até os 76 e os que se aposentaram aos 65 viveram até os 80 anos. Existe uma idade certa para começar a planejar a aposentadoria, doutor Luiz? Não existe, de novo, não existe uma regra. Quer dizer, não existe um limite. Mas se você trabalha num emprego formal, você tem que ter presente que se você for mulher, quando chegar lá nos 30 anos de serviço, ou 60 de idade, homem 35 ou 65, vai se apresentar uma proposta de aposentadoria para você. Então, antes disso, você teria que estar se preparando para ter uma atividade nessa nova fase da sua vida. Mas tem muitas pessoas que não têm um emprego formal. Elas sempre trabalharam para elas mesmas. Essas pessoas têm que fazer um outro tipo de planejamento. Primeiro, ver se aquela atividade que ela sempre fez, ela vai poder continuar fazendo... Quanto tempo, né? Até quanto ela aguentar. Ou se ela mesmo quer se dar uma mudança de vida a partir de um determinado momento em que ela acumulou lá as suas reservas para viver e quer fazer outra coisa. Para ter uma aposentadoria tranquila, você pode tomar algumas medidas simples desde já. Você deve ter amigos fora do trabalho. Pense em algo que realmente lhe dê prazer e se organize para realizar quando estiver parado. Resgate projetos antigos que ficaram na gaveta por falta de tempo. Volte a estudar. Participe de algum grupo, de uma ONG. Enfim, ocupe seu tempo. O importante é manter o cérebro e o corpo ativos. Faça exercícios regularmente. Leia livros. Se interesse por algum assunto. Manter o cérebro ativo diminui riscos de perda cognitiva e demência. Cuidar de você agora é a garantia de uma boa aposentadoria no futuro. Eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Muito obrigado. Doutor Luiz, muito obrigado por ter vindo até aqui conosco. Receber o diagnóstico de uma doença grave não é fácil. Mas mesmo assim, as pessoas encontram forças para lutar contra os problemas. Muitos se curam e continuam suas vidas, mas outros vão além. Constroem a partir dessa diversidade uma história de superação e conquistas. E são essas as pessoas que se transformam em exemplos. Nos nossos heróis de hoje, vamos conhecer a trajetória de um homem que se superou várias vezes e provou que nada é capaz de parar aqueles que acreditam em si. Vamos ver. Sou nascido em Brasília. Me transferi aqui para o Caxias com 15 anos de idade. Minha vida profissional, minha vida do futebol começou aqui nesse estádio. Joguei aqui nove anos. Me profissionalizei aqui no Caxias com 21 anos de idade. Jogava aqui no Caxias nessa época. Rompi os ligamentos do tornozeiro, sofri uma cirurgia. Quando eu estava para começar a andar, para começar a fazer exercícios, eu sentia muita sede, tinha muita vontade de urinar e não sabia o que era. Fui ao médico e diagnosticou a diabetes. Quando o médico me falou, ele falou assim, olha, você vai seguir sua carreira, tendo uma vida um pouco mais regrada. Transferido para o Fenerbahçe da Turquia. Depois de seis meses que eu estava no Fenerbahçe, eu comecei o treino e comecei a sentir uma queimação no peito. Além da queimação, comecei a sentir uma dor no braço esquerdo. Falei com o médico, fazer uns exames. Comecei a fazer o teste de esteira. Correndo acho que cinco minutos, já deu alteração grande. E no cateterismo eles detectaram que uma das veias artérias minhas estava com 90% obstruída. Foi um susto. Passei por essa cirurgia, coloquei um estente para salvar a minha vida. Estavam dizendo para que eu encerra a minha carreira. Eu retornei ao Brasil e fui convidado a jogar no Atlético. Você vai fazer os exames para ver se você está apto a voltar a jogar. Fui reprovado de imediato. Para a sua vida normal, você está bem. Mas para ser um atleta, tem uma chance. A gente fazer uma nova angioplastia em você, colocar um estente mais moderno, pode ser que você venha a jogar. Falei, poxa doutor, era isso que eu queria ouvir. A cirurgia foi um sucesso. Comecei a fazer uns treinamentos no Atlético Paranaense. Fiquei cinco meses lá, seis meses. Fazer um treinamento sozinho. Minha paixão era o futebol. Cada exame que eu ia aprovado, pô, ia agradecendo a Deus. Está aprovado. Você pode voltar a ser jogador de futebol. Em 2004, no começo do ano, já me apresentei como jogador do Atlético. Foi muito emocionante. Foi na minha volta. Primeiro jogo. O estádio lotado era um clássico. Acabei fazendo o gol, que foi apelidado Gol da Vida. E aí os jogadores iam me abraçar. A torcida começou a gritar meu nome. Foi uma emoção muito grande. Fui o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Bati o recorde com 34 gols. Consegui superar e fui presenteado ainda de marcar meu nome na história do futebol brasileiro. Quando vem realmente o problema para você, aí você começa a se descobrir. Comecei a descobrir essa força minha através da dificuldade que eu tive. Coração valente, coração valente. E aí encaixou perfeitamente. Coração valente, eu adorei o apelido. Aprendi a dar valor mais na vida. A saber lidar com as dificuldades. Depois que me aconteceu isso, o pior treino. Eu dava valor, eu gostava. Eu era feliz fazendo aquilo lá. Parei de jogar agora, esse ano, no começo do ano. Para mim foi dever cumprido. Vou sair por cima, sem ter problema nenhum dentro do futebol, com ninguém. A carreira foi limpa. O que o mais me orgulho é isso. Sofrendo até hoje, quando vejo os jogos, estou seguindo uma outra carreira. Quero ser feliz também nessa minha outra carreira, como fui jogador de futebol. São exemplos como os do Washington, que nos inspiram a seguir com fé e coragem, apesar das dificuldades. Obrigado, Coração Valente. Sua história de vida, garra e determinação, dentro e fora dos campos, fazem de você um dos nossos grandes heróis. Muita gente jura que remédios caseiros funcionam mesmo, mas nem todos têm efeito comprovado. Vamos descobrir agora o que é verdade e o que é invenção. O Fernando tem uma receita para melhorar o sistema imunológico. Vamos ver. Eu tenho uma receita ótima para o sistema imunológico. Bata seis folhas de babosa, com meio copo de mel no liquidificador e tome um cálice todo dia de manhã, deixando isso na geladeira. Faz muito bem para o sistema imunológico que eu tenho tomado e que tem me dado muito bem. Olha, Fernando, a babosa realmente traz muitos benefícios para a nossa saúde. Mas não se esqueça que mesmo as plantas podem causar intoxicação. Tomar a babosa eventualmente pode ser uma boa estratégia para a sua saúde, mas ingeri-la diariamente por meio de receitas caseiras pode ser perigoso. Minha recomendação para o seu sistema imunológico estar sempre fortalecido e em dia é simplesmente manter uma alimentação saudável, equilibrada e rica em vitaminas e minerais. Fique atento, Fernando. Essa receita é uma invenção. A próxima receita que promete acabar com a afta é da Bárbara Oliveira. Vamos ver. Oi, doutor Antônio. Eu vou passar para vocês a minha receitinha para acabar com as aftas. Eu sempre uso um palitinho de fósforo seco e pressiono ele contra os lábios até arder bastante e fazer isso repetidas vezes. Uau, Bárbara! As aftas assaram espontaneamente, sem tratamento, em mais ou menos sete dias. Os remédios encontrados na farmácia podem aliviar os sintomas até o desaparecimento delas. Além disso, não existe comprovação médica para a sua receita. Então, fica aqui o meu conselho. Não sofra pressionando o palito de fósforo seco contra a afta, porque isso não vai funcionar. A sua receita é pura invenção. E você já sabe, se encontrar a nossa equipe nas ruas, não deixe de contar qual é a sua receita. Fui aí, doutor! Fica por aqui. Mas não se esqueça, o melhor remédio contra estrias é a prevenção. Portanto, pratique exercícios físicos e tenha uma boa alimentação. Deixe seus alimentos mais saudáveis. Tenha uma horta em sua casa. Mantenha seu cérebro e corpo ativos quando você se aposentar e aproveite esse merecido descanso. Fui aí, doutor! Continua na internet. Acesse r7.com barra doutor. Participe também do Clube de Conteúdo para baixar no seu celular os vídeos do programa e rever quantas vezes quiser as nossas dicas sobre saúde. Envie a letra D para 77030. A gente se vê amanhã. Até lá! Acesse r7.com barra doutor. Acesse r7.com barra doutor.